Marcelo Branco e agora para um bocadinho de sua lentejana. Vá, vamos lá. Está pronto. Então vá, vamos lá começar. Como a toda a gente sabe, não quero que vás à Munda. Nada. A gente sabe. Ainda sei. Sabe, sabe. Até eu fugir de lá da Munda, à Zégua. Daqui para a minha terra, tudo é caminho e chá. Tudo são calvos e nozes, ó meu reino amor, dispostas por minha mão. Não quero que vás à Munda, nem a Ribeira levar. Só quero que me acompanhas, ó meu lindo amor. No dia em que eu cançai, no dia em que eu cançai. Há de ser minha madrinha. Não quero que vás à Munda, ó meu lindo amor. fuma eu mesmo e meia a Ribeira sozinho Um e-á-terreia tão aberto? Não sei. Quem perdeu tinha amores, quem perdeu tinha amores, quem o ancho tinha cedo. Quem perdeu tinha amores, 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 quem perdeu tinha amores Quero mulher a quem canta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Se fores ao alentejo Dá-me-las em castro verde Que as fontes cheiram a rosas As fontes cheiram a rosas E a água jamais vai ser Dá-me uma gotinha d'água Dessa que eu a socorrer Entre pedras e pedrilhas Entre pedras e pedrilhas Algo me voltá-me a ver Quero mulher a quem canta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Nosso castelo Tem lindas muralhas Olha os muros Olha os muros Olha os muros Castelo de ventre Subindo lá vai Tu me queres inveja Castelo de inveja Às águas em ar Por que umas mães Mais mães E a água É da mede Calle Centro de ventre Enverja Subindo a voz Subindo a voz Subindo a voz É o cheiro de verja Subindo a voz E o cheiro de inveja Estelo de beija, por nuvens tocado, ausente que eu esteja, ausente que eu esteja, és sempre lembrado. Estelo de beija, por nuvens tocado, ausente que eu esteja, ausente que eu estejará. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL